E aí treinadores, beleza? Gui aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez um vídeo um pouquinho diferente com alguns produtos. Bom, a gente tem alguns quad packs, no caso aqui de escuridão incandescente, estilos de batalha, um triple pack de céus em evolução e aqui uma lata do Pikachu V. Bom, vocês vão perguntar por que eu tô com essa lata aqui do Pikachu V, bom, eu comprei ela pra colocar na coleção junto com a estante, junto com a lata do Eevee, eu acho que é bonito que eu tenho um estante só de Eevee e Pikachu, e eu queria colocar uma coisa a mais de TCG, então eu acabei pegando essa lata. E esses triple packs, eu ia trazer um vídeo no futuro, mas como foi anunciado agora em Fusion, na nova coleção de Fusion, que vai ter mais um, não lembro se é triple ou quad, acho que é triple pack do Eevee, eu vou trazer esse vídeo mais pra frente, que é abrindo todas as versões do Eevee. Como vocês podem perceber, falta uma, né, que eu agora esqueci de qual coleção que é, mas falta uma. Então, quando chegar a realmente ter todas, eu vou pegar todos os pacotes e fazer meio que uma competição por coleção. Bom, eu vou fazer, deixar tudo isso aqui aberto, então eu vou lá abrir e quando tiver tudo aberto, eu volto. Prontinho, pessoal, tudo aberto. A câmera tá tremendo um pouquinho, porque eu fiz esse corte, né, diferente, mas ela já vai parar. Então, enquanto ela tá tremendo um pouquinho, eu vou mostrar aqui pra quem que é fã das moedas, essa moeda aqui do Zygarde, ela é verde, muito, bem diferente, né, esse detalhe de ser verde por trás, bem bonitona. Vou colocar aqui. E a moeda do Zashan, bem bonitona também, normal preta. Vou colocar aqui também. E, bom, eu vou começar com a coleção um pouco mais antiga, essa de escuridão incandescente, que vem essa promo do Eevee com sinal de evolução e chute em pontaria. Essa promo demais, que eu já vou colocar aqui no sleeve, vou colocar com vocês, porque sempre que tem um Eevee, eu coloco no sleeve. Então, eu considero como ultra rara. Vou colocar aqui no cantinho e bora abrir nosso primeiro pacote de escuridão incandescente. Começamos com o Banelby de Festa Maluca, bem interessante. Ante, Toxil, Deinu, Florett, Tsarina e uma energia dark. Eu tô bem ansioso pra ver uma ultra rara aqui. Nosso último vídeo não teve tanta sorte assim com ultra rara. Eu não estou dando tanta sorte assim com ultra rara também lá no TikTok, pra quem me acompanha lá e sempre tá fazendo uns videozinhos abrindo alguma coisa. Skyrimori, então eu quero que venha alguma coisa interessante aqui, vamos lá. Pansear, Flatender, Fóssil Raro e um Deino Reverse. Certo? Próximo pacote. O que eu gostaria mesmo que venha essa ultra rara é em Céus em Evolução, né? Tente de outra rara nova, da coleção recente, então seria bem interessante. Purloin, Starly, Aron, Sino Familiar, Mimikyu. Nossa, Mimikyu lindo. E uma energia de grama. Último pacote, de escuridão encanescente, bora lá. Será que tá aqui uma ultra rara? Vai ser bom, hein? Vim em todos pelo menos uma? Isso é interessante. Carra Blast, Meltan, Maraine, Fleffy, Aeroldus e um Elgron Reverse. Ele é lindão. Então, esse foi o nosso primeiro quad pack. Eu ia falar triple, mas foi quad, não. Primeiro quad pack. Nada muito interessante. Deixa eu colocar as cards aqui pro lado. Vou pegar o nosso próximo Eevee. Eu ia já pegar do Sos em Evolução, mas vou deixar o Sos em Evolução por último. Eu vou deixar a lata por último, né? Mas vou pegar aqui esse Eevee. Colocar no Sleevee também. Colocar aqui do ladinho, na frente do... Deixa eu tirar um pouquinho pra baixo. Do outro Eevee. Certo? E vamos lá pro nosso primeiro pacote de estilos de batalha. Essa coleção até que eu tive bastante sorte. Pra quem viu o vídeo que eu fiz pra Copaguer. Lá na praia, viu? Meu loot. Bem interessante. Quem não viu ainda, passa lá no meu TikTok. Vocês vão ver. Ou no Instagram, que também esse vídeo está lá no Instagram. Que o Boni e os dois links estão aí embaixo, viu, gente? Quem quiser acessar. Spiralasco do Huberto, B-Sharp e o Mienfo Reverse. Certo? Próximo pacote. E se você já está gostando do vídeo, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever aí no canal se é a primeira vez que está aqui. Porque esse vídeo é um pouquinho diferente, mas sempre estamos trazendo novidades. Sisypede, Onix, Gordor, Primeape e uma Energia Dark. Vamos lá pro próximo pacote. Vamos lá. Vou jogar aqui. Freelish. Bleep Plug. Holy Collie. Golbat com compra discreta. Bem interessante. Reciclador de Energia. E um Bleep Plug Reverse. Certo? Último pacote de Chilis do Batalha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Baltoy. Mr. Mimey de Galar. Fumantes. Carve Nine. Mr. Mimey de Galar. E uma Energia de Grama. Bom, nosso segundo quad também não veio nada. Mas agora vamos pro nosso Triple Pack de Céus em Evolução. A nossa coleção mais recente de Pokémon. Colocar aqui o Eevee. Também no Sleeve. Colocar aqui atrás com os outros. Vamos lá. Pegar o nosso primeiro pacote do Raikwaza. E torcer para dar sorte. Hogan Rolla. Psyduck. Swablu. Bebida Estimulante. Rebombi. E Luva de Escavação Reverse. Certo? Próximo pacote. Esse aqui é o do Silvion? É o do Silvion. Bora lá. Vai Silvion. Vamos dar sorte. Uma ultra rara. Bora lá. Real Fletch. Psyduck. Flabby. Golduck. Um Jouto Vimex. Aê, galera. Tivemos a nossa primeira Evolution. Tivemos a nossa evolução. Finalmente uma carta. Evolution Vimex. Para a nossa coleção em português. Eu já tenho ela em japonês. Mas é a nossa primeira em português. Ai, que legal. Estou no Dromomax. Esse taco é muito interessante. Não vejo essa ideia aqui para o canal. Então, fiquem atentos. Que estou preparando todos aqui de Evolution. Para trazer para vocês. Então, vamos colocar aqui. Nossa, que sorte. Eu pedi a ultra rara aqui. Veio a ultra rara aqui. De ontem eu vi Max. Aí sim. Nossa. Já vou colocar na coleção. Com certeza. Bom, vamos aqui para o último pacote. Eu acho que não vai vir nada. Vou abrir daquele jeito famoso Speed. Imaginei que não ia vir nada. Máscara, espectral, palopo e tentacol. Eu dei recentemente dois triple packs do DDN para minha namorada. Ela conseguiu ter a proeza de abduras ultra raras em um triple pack só. Ela abriu uma Fuarte e um Kramuram V. Então, foi incrível. E eu queria fazer essa proeza aqui no canal um dia. Vamos ver se eu consigo, né? Aqui está a nossa carta do Pikachu. Na nossa lata. Já vou tirar ela. Na verdade, nem vou tirar ela daqui, gente. Porque ela está tão bem encaixada. Que eu não quero tirar daqui porque ela vai para a estante. Então, eu vou deixar aqui mesmo, tá? Só vou tentar virar aqui essa parte para tirar os pacotes. Pronto. Os pacotes já saíram. Voltar aqui. Volta aqui, Pikachu. Prontinho. Assim ele continuou protegido. E vamos lá. Vou colocar isso aqui para o lado. Aqui temos um, dois, três, quatro pacotes a mais para abrir. Bom, vamos pela ordem. Na verdade, agora estou em dúvida. Escolha o Candacente é primeiro ou o Richer Rebelde? É Richer Rebelde, né? Vou colocar aqui na ordem. Espada e escudo. Bora lá. Torcer para tirar mais uma outra rara nesse vídeo. Bora lá. Se ele cobrar, Yumper. Ah, que bonitinho esse Yumper. Krabby. Hiperpoção. E um Bolton Reverse. Gente, eu também estou fazendo uma coleção. Essa, na verdade, eu estou só com o que eu abri, sabe? Tipo, ah, eu abri a carta, ela vai para a coleção. Que no caso do Yumper e do Bolton. Até separei aqui, porque essas cartas são muito lindas. E deu a sorte de abrir tanto o Yumper quanto o Bolton no mesmo pacote. Então, isso é bem interessante. Não vejo a área de ser a lata do Bolton Shine. Também para ter o V, né? Bolton Shine V. Para ter ele. Então, bora lá. Krabby. Zigzagoon de Galar. Gossiflur. Mantine. Lantern. E uma energia de fogo. Próximo pacote. Nosso penúltimo pacote do vídeo. Estou ensinando para mim mais uma outra rara. Para a gente ficar comemorar. Rolly Collie. Lutet. Growlite. Nossa, que growl. Não. Gente, que growlite lindo. Hatern. Mascran. E Molena. Reverse. E o nosso último pacote de escuridão incandescente. Com o Charizard V-Max. Que podia sacar. Que poderia vir. Mas acho que isso não vai acontecer. Mas bora lá. Pelo menos uma outra rara, vai. É que eu nem consegui ver que tinha vindo outra rara. Spoiler. Tipo, do de outro, então. Então, Synthet. Growlite. Vanish. Grumble. E uma energia de água, tá? Não foi dessa vez. Não tiramos mais outra rara. Só que a gente tirou essas artes lindas. Do Growlite. O Growlite é um dos meus... O Arcanine, no caso. É um dos meus pokémons favoritos. Eu achei ele lindo. Na verdade, o meu primeiro pokémon favorito foi o Arcanine. Eu achava ele sensacional. Mas aí fui jogando. Vem me interessando mais pelo Eevee. Pela história do Eevee. Suas evoluções. Então, hoje em dia, o Eevee é meu pokémon favorito. Como vocês sabem. Até o nome do canal é inspirado no meu pokémon favorito. E suas evoluções. Então, aqui o Growlite é sua menção honrosa. O Yampere é por eu achar ele muito bonito. E o Bantan também. Eu acho ele sensacional, esses dois. Então, uma menção honrosa pra eles. E aqui o nosso Lute. Que a gente tirou hoje. Nosso Eevee promo. Outro Eevee promo. E outro Eevee promo. Três Eevees promos. Lindos. E um Joutem V-Max. Sensacional. Essa arte do Joutem V-Max. Ele é lindo demais. Normalmente os V-Max não dão a entender que eles são realmente gigantes. Mas nessa arte do Joutem, até que ele tá parecendo realmente um pokémon gigante. Alguns não parecem. Mas esse Joutem realmente parece que ele é gigante, né? Isso é muito interessante. Bom, vou deixar aqui. E o nosso último Lute foi o Pikachu V, que está aqui dentro da lata. Bom, não tirei ele. Como eu falei pra vocês, ele vai pra estante. Então, preferi deixar aqui dentro. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que acharam. E comenta aí se vocês acham esse Joutem lindo demais. É a nossa primeira ultra rara, nossa primeira evolution, né? Ultra rara, que tiramos em vídeo. Então, deixa o like aí. E se você tá assistindo até aqui, comenta. Joutem V-Max é demais. Então, o que eu vou saber que vocês estão até aqui. Então, muito obrigado por assistir. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido. Então é isso, gente. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.